Meus queridos, o Visita Record agora vai mostrar uma matéria muito legal. Existe um salão aqui no interior de São Paulo que trabalha com a transformação das pessoas, mas pense você que é uma transformação da vida comum, normal que você tem, num artista, numa personalidade da qual você sonharia em ser. E esse projeto nasceu aqui na cidade de Sorocaba e nós viemos aqui mostrar como funciona todo esse esquema artístico na vida das pessoas. A gente vai conversar com a Satine Bastes, que faz parte do projeto de transformação, essa coisa de mudar a pessoa, um projeto muito bacana do Pelipeli da cidade de Sorocaba. Eu achei a ideia sensacional. Quando a produção disse para mim, vamos ver como é que funciona o esquema de transformação. Mas não é uma transformação, né Satine, de arrumar o cabelo, nada disso. O projeto é completamente diferente. Olá Alex. É completamente diferente. A transformação Pelipeli é um projeto encabeçado pela Cláudia Bittencourt, que é a proprietária do Salão Pelipeli, e que consiste em uma ideia diferente de transformação. Ela pensou em fazer uma transformação com personalidades em outras personalidades. como isso seria possível? Pessoas da cidade, DJs, Jet Setter, Digital Influencers, e transformarem elas em outras personalidades de Hollywood, como Liza Minelli, Tomb Raider, Pinap, O Poderoso Chefão. Então essa ideia, ela foi uma ideia inovadora, porque ninguém fez esse tipo de transformação com peruca, com leite de contato. Você está me dizendo então que esse é um projeto criado por vocês, por exemplo, no Brasil? Ninguém faz? Não, não tivemos indícios que tiveram outros lugares que fizeram esse tipo de transformação. Legal, até achei que fosse uma ideia meio rolidiana, ou que vocês trouxeram de algum outro salão. Olha, como todo projeto que é desenvolvido aqui no salão, ela pensa em fazer uma coisa que seja diferencial, ou que seja pioneira naquilo. Pode ser que venham cópias depois, mas nesse quesito a gente foi os iniciantes. Perfeitamente. Todas as pessoas podem ser transformadas? Todas as pessoas, homens, mulheres, podem ser transformadas. Eu tenho carinho para se transformar no quê? Não vai falar que é o Bozo, hein? A gente vai pensar em uma transformação legal para você ainda. Dá um beijo aqui. Vamos conhecer um pouco mais desse projeto maravilhoso, inspirado e criado na cidade de Sorocaba. Estamos aqui hoje com a terceira personalidade peli-pele. Ela chegou aqui morena. E a maquiagem, ela é um mundo onde a gente pode brincar com cores. É que ela tem um corpo maravilhoso. Então, deixar uma mulher curvilínea, anos 50, achei super legal deixar ela ser tios. A Lu é uma empresária, DJ, colaboradora da revista Ego do Will Batista. É uma música linda. Espero que vocês gostem. Gostei muito da produção. Me surpreendi em ser uma pin-up dos anos 50. A maquiagem está incrível. O que eu mais gostei foi o cabelo, porque me surpreendeu esse tom vermelho. A pinta em especial aqui está incrível. PENÚLTIMA PERSONALIDADE Penúltima personalidade peli-pele, Katia Iscarel. Elegemos um tema meio militar, meio guerreira urbana, com uma cartera de cor que vai do preto ao camuflado. Eu recebi esse convite da Cláudia e da equipe do peli-pele e fiquei muito feliz. É um prazer tê-la aqui com a gente e fazer essa transformação com todo carinho para você. Nossa, eu já tive cabelo preto, mas liso eu nunca tive. Está bem parecida com a personagem mesmo, com a heroína. Realmente foi uma transformação. Bem legal, eu gostei bastante. Ah, e para mim foi uma honra. E para encerrar o nosso projeto Personalidades peli-pele, a próxima indicada pode ser você, através das redes sociais. Fiquem ligados e indiquem as amigas. Olha, eu de volta aqui agora com a Yuka Latufi, né? Que é a nossa segunda personalidade peli-pele. Transformamos ela no poderoso chefão. Yuka sempre alinhada e elegante, e uma das suas características é o cabelo loiro. Essa transformação que eles permitem, ou que eles fazem, ou que o Salou está oferecendo para essas mulheres, é a parte mais interessante. Toda mulher, sim, pode transformar no que ela quiser. Eu estou me sentindo assim, a própria, a poderosa. Jamais imaginei estar morena. E eu estou realmente muito contente de estar aqui, participando de tudo isso. Eu estou de boca aberta de ver o make-off desse homem, Júnior Ferrari, fazendo a transformação da AB. É um talento indiscutível. Imagine você ter o sonho de se transformar em um artista, e de repente vem o Júnior Ferrari, que o homem sabe o que faz e, pum, faz de você um verdadeiro artista. Igual àquela pessoa que você sonha. Júnior, da onde vem esse talento, menino? Está bem com você? Tudo bem. Que coisa linda. Inspiração maravilhosa. Até porque você mostra o seu lado artístico, porém você entrega muito amor e realização na vida de uma pessoa. Sim. Elas ficam apaixonadas pelo resultado final, né? Porque é o sonho delas em se transformar. E a hora que elas veem o resultado, é fantástico. E ele também tem a sua própria transformação. Ele se transforma em uma mulher poderosa chamada Larissa. Larissa? Ferrari. Quem é essa mulher? Então, nos anos 80, a gente teve uma história muito bonita de programas de transformistas, travestis, que na época eram chamadas, muito lindas, como Roberta Close, Thelma Lippe. Foram ícones, né? Que marcaram a história. E eu vendo isso, gostei. Falei, vou tentar fazer. E acabei gostando e deu super certo. Se inspirou, por exemplo, em Roberta Close para criar a Larissa Ferrari, então. E aí surgiu essa mulher que vocês estão vendo. Acredite. Senhoras e senhores. Não, não é ele, Alex. Não, sim, é ele. Linda. Linda, 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 linda. Júnior, parabéns pelo talento. Toca aqui. Júnior. E nas noites é a Larissa. A própria. Hoje a gente está com mais uma transformação de uma pessoa muito querida. Sônia Gonçalves. Uma mulher de comunicação, de televisão, de entrevistas. E a gente pensou em homenageá-la fazendo a transformação dela em Hebe Camargo. Já que o filme da Hebe saiu e está por aí e era uma grande mulher de televisão. Essa transformação foi um pouquinho mais trabalhosa que as outras, porque nós não usamos artifícios, perucas, nada. Nós fizemos com o próprio cabelo da Sônia, teve que descolorir. Foi um processo longo, mas vai ficar super legal. Vamos lá começar essa transformação? Tchau. 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 Gente, realmente, acho que a Hebe veio lá do céu para cá. Incorporou nessa apresentadora aqui da cidade de Sorocaba uma mulher que está presente, Quase que onipresente, gente Ela vai em tudo quanto é lugar que você imaginar Está a Dona Sônia, que agora não é a Sônia mais Agora é a nossa querida Hebe Camargo Como vai? Que legal, Hebe, você está linda Que saudades de você, Hebe Ah, por isso mesmo que eu estou aqui Agora para te abraçar, para te beijar Pode Nós podemos fazer Lindo, lindo, lindo Graçinha Fazia tempo que você não beijava alguém lá em cima Não beija, não é a Hebe Mas tinha que ser a Hebe Ô Sônia, Sônia não, Hebe Como é que foi essa experiência Não, é para a Sônia mesmo, como é que foi a experiência Dessa transformação E realmente a Hebe Ao me ver aqui Não, encarnou em você Ai que bom que você pensa assim Porque eu adorava a Hebe O Júnior Ferrari é o meu mago maquiador Se você sabe disso, de cabeleireiro Maquiador de todos os meus programas E alguns eventos sociais E dentro do projeto do Pelo e Pelo Tinha da transformação E eu sempre quis A sexta transformada seria pela Facebook Ai toca, eu me inscrevei, me inscrevei, me inscrevei Eu fui até bloqueada pelo Facebook Para ser escolhida e não fui No dia eu cheguei aqui A Cláudia virou e falou Você não foi a escolhida Mas nós vamos fazer a sua transformação Eu brincando com ela Falei Vocês vão me transformar em Desi Gonçalves Não, Desi não O Júnior falou Em Hebe Camargo E ficou Porque muitas pessoas me chamam Você é a Hebe Camargo Sorocabana A Hebe Camargo Sorocabana Então tô eu aqui E eu já falei pra você Que jamais você devia tirar esse cabelo E ela falou assim Como é que eu vou no supermercado E cabelo loiro Eu falei Ai minha filha Põe uma peruca pra ir no supermercado Um boné E a tarde deixa o cabelo loiro Mas não é a Sônia Eu acho que aí eu tenho que voltar A ser a Sônia A hora que eu desencorporar a Hebe Camargo É a Sônia by Hebe Camargo A Hebe tinha algumas coisas interessantes Joias, por exemplo É uma coisa que ela adorava Ela adorava joias Pelo que eu andei sabendo Quem está As joias da Hebe Estão com a Lílian Gonçalves Que não é meu parente Você sabe disso Mas tem aquela boate Antiga boate Casas Noturno em São Paulo Que é filha do Nelson Gonçalves As joias da Hebe Estão com a Que eu soube Não sei se é verdade Mas que as joias estão com ela E você ficou muito bom de azul Tudo azul na sua vida agora Tudo azul De azul E lembrei agora do Wilson Simonal Ele foi aqui hoje Mas olha Eu vou ficar Eu estou impressionado Com o trabalho Que eles fazem De transformação Aqui a gente acabou de ver Algumas outras transformadas E é impressionante Como consegue Tem essa capacidade De olhar na pessoa E falar Meu Você vai ser Hebe E realmente Você está Eu contei com a Hebe No Rio de Janeiro No Camarote da Brahma Na oportunidade de ir lá no Rio Na última Camarote da Brahma Que a Hebe Teve um estúdio lindo Eu falei Ai meu Deus Um dia Eu quero ter um estúdio desse também E ela estava lá Fazendo entrevista E eu acabei conhecendo a Hebe E realmente Você é muito parecida com ela Ai obrigada Você é parecida Porque a Hebe Era chique Era elegante Era educada Principalmente Eu acho que é isso Que vale mais Mas ela era uma gozadora também Era gozadora Tava risada Ela vivia tirando sarro Na cara dos olhos Eu sei disso Até nos programas dela A gente assistia fazer isso Se você não fosse Hebe Seria quem Transformado na sua cabeça Olha Eu gostaria da Dersi Gonçalves A desbocada Dersi Gonçalves Eu acho que ela tem tudo a ver Não agora comigo Porque eu estou mais séria Mas eu tinha tudo a ver com a Dersi Eu era desbocada Eu brincava Eu falculava Eu fazia tudo assim Hoje já não estou mais séria Eu acho que a idade Faz com que a gente Apesar da Dersi Ser uma pessoa idosa E ser do jeito que ela era Você era mocinha Quando você conheceu a Dersi Ela já estava velha Nem tanto assim Ela quase ganhou da rainha Elizabeth Aquela mulher não morre Ela não era da D. Pedro? Não Olha que é Chegou lá Dá um beijo aqui Mais um beijinho Mais um selinho, Soninha Obrigado, linda De gratis Ha, 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 ha! Legenda por Sônia Ruberti